Integral de 0 até 1, de x à quarta, menos x, dx. Sempre vai ter esse dx, tá? Sempre. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Tem que ter. Tem que ter. Vamos resolver essa integral. x elevado à quarta, tem na minha tabela? Tem, x elevado a um número. Qual a integral de x elevado à quarta? x elevado a 4 mais 1, que é 5, dividido por 5. Menos x, qual a integral? Menos x. Se não tem nada no expoente, é porque o expoente é 1. 1 mais 1, 2. Então dá menos x ao quadrado, sobre 2. Tudo isso, e 0 até 1. Substitua o número 1 em todo lugar que tem x. Todo lugar que tem x. Não é algum lugar, ou não é neste lugar. Todo lugar. Então, tem x à quinta, sobre 5. Vai ficar o quê? 1 elevado à quinta, sobre 5. Menos 1 elevado ao quadrado, sobre 2. Substitui superior em todo lugar que tem x. Põe um parênteses aqui. Menos da fórmula. Abra um outro parênteses. Porque é menos tudo que vai vir lá para frente. Se eu não pôr o parênteses, olha o que vai acontecer. Olha o erro aqui. Se eu não pôr o parênteses, vou substituir. É que aqui não vai ter erro, porque é 0. Vou substituir 0 em todo lugar que tem x. Ia ficar 0 elevado à quinta. Aqui também 0. Ia ficar 0 elevado à quinta, sobre 5. Menos 0 ao quadrado, sobre 2. Se não fosse 0, o único valor negativo aqui, esse símbolo de menos aqui, ele ia estar sendo atribuído só a esse primeiro aqui. 0 à quinta. Mas não é verdade. É menos tudo. Então, teria que ter um parênteses aqui, olha. Tá? 0 à quinta dividido por 5 dá 0. 0 ao quadrado dividido por 2 dá 0. 0 menos 0 dá 0. E o sinal de menos é 0. Tudo 0 ali. Beleza. Vamos para o finalmente. Onde o pessoal sempre erra. 1 elevado à quinta é dividido por 5. 1 elevado à quinta é 1. Dividido por 5, 1 elevado à quinta. 1 ao quadrado é 1. 1 elevado à quinta é 1. Aí eu sei o que você quer fazer. Você quer pegar esse menos aqui e colocar nesse 1. E falar que menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Isso você quer fazer. Mas não. Esse sinal de negativo está fora. Para saber atenção aí. Não sei se dá para você enxergar a diferença de cor. Eu vou fazer em laranja aqui. Para você enxergar a diferença de cor. Eu substituir o 1 em todo lugar que tem x. O 0 em todo lugar que tem x. Observa bem aqui. A gente tinha x ao quadrado. x ao quadrado aqui. Não era? Eu substituí o 1 onde tem x. Ficou 1 ao quadrado. Não ficou menos 1 ao quadrado. Ficou 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Com esse sinal de menos, fica menos 1. E o que a galera erra nisso aí? Muito cuidado. Muito cuidado. Se fosse menos 1 aqui, tudo bem. Era todo menos 1 ao quadrado. Mas não é. É 1. Então, não é x ao quadrado? É. Não é 1 aqui? 1 ao quadrado. Esse sinal de menos está no lado de fora. Então, é 1 sobre 5 menos 1 sobre 2. Agora, eu vou resolver essa fração. MMC, multiplicar em cruz e multiplicar embaixo. Então, multiplicando cruz e multiplicando embaixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 2, 10. 2 menos 5, menos 3 sobre 10. Uma salva de palmas para, 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 para... Você. Esse é o exercício. Por exemplo, você não come bola. Quer ver o japa ficar triste? É quando eu erro um exercício. Ele bate palma e eu erro. Aí ele fala, vou tirar a minha palma. Palma da palma. Tudo certo. Menos 3 sobre 10. E exerce na palma. Menos 3 sobre 10. Entenderam aqui?